Antes agora, da minha conterrânea, Maria Manuel Cid, a música também de José Cid, e no fato, afinal, há dois sem três, por fato, chama-se mesmo Fado Cid. Quando alguém vem em flor de Goiás, e sentar alma triste, morrer, há sempre uma saudade no chão, para conseguir notar o tempo de vida, e quando a gente se esquece de lembrar, aquilo que se lembra de esquecer, há sempre uma saudade no chão, e logo outra saudade para viver, e que a saudade vem de alegria, para outra saudade mais antiga, e quando a gente encontra esse caminho, é com o nosso primeiro, E nesse passo em século e do livro, saudade, saudades, saudades, apagar ao livro, no tempo, porta tudo mais comprido, e a gente vai saudades do céu. A CIDADE NO BRASIL E quando a gente se esquece de lembrar Aquilo que se lembra do esquecer Há sempre uma saudade para matar E logo outra saudade para viver Aquela saudade para mim Lograr outra saudade mais antiga E logo a gente encontra esse caminho E quando o sofrimento enroliga E nesse passo encerto demorido Saudades, saudades, apagando O tempo forma tudo mais com brilho E a gente faz saudades desejando